O Sermão do Monte Para quem quiser adquirir O Bereshit Terceira e a nossa obra Tradução do Gênesis direto do hebraico O Evangelho Cristiano em Primitivo Traduzido direto do hebraico Para, ou desculpe A história do cristianismo Onde nós analisamos Os grandes encontros de Jesus E prefaciada pelo nosso Assibispo da Paraíba, Dom Aldo E por último, a Didaquê O Catecismo dos discípulos No Cristianismo Primitivo Todas essas obras podem ser adquiridas em São Paulo Na Sina Verde, na Editora Mundo Maior Então faça os seus pedidos Na Boa Nova E na Candeia, que são as duas grandes distribuidoras Nossa Ou então peça direto com o Mário O Magno Nicolau Aqui em João Pessoa Através do site www.ideiaeditora.com.br Ideia Editora Uma Palavra Só Faça os seus pedidos Que ele deixará Na sua casa Vamos continuar Lembrando que a epopeia de Gilgamesh Foi Você está vendo pela história Que Na Arca de Noé Tinha só a pomba Que hoje é o símbolo da paz Por causa disso Mas também Na epopeia de Gilgamesh Tinha uma durinha Que também voltou E o covo Que voou Via as águas que baixavam Comeu Andou E não voltou Na epopeia De Gilgamesh Não é a pomba É o covo Que não voltou mais Porque significa que ele já tinha Chegado ao seu ponto Recentemente nós estivemos na África No Egito Cortamos todo o Saara Fomos a planície do Sinai Fizemos muitas pesquisas Mas me impressionou Muito As pirâmides Porque o que são as pirâmides Meu caro Telespectador Monumentos aos mortos Porque a primeira civilização Do mundo A cultuar Os seus mortos Foram os egípcios Com seus Faraóis Com as suas dinastias Que eles Criam plenamente Numa existência Após a vida física Por isso que eles construíram As suas pirâmides Porque ali dentro Os reis Os faraóis Que morriam Iam com todo o seu cortejo Com todos os seus servidores Com a rainha Todo mundo ia para se vir ao rei No mundo espiritual Tamanha certeza Da perpetuidade Da vida E foram eles Que criaram A ressurreição A ideia da ressurreição Física Que foi Trazida Por Daniel Através do seu livro Capítulo 12 Versículo 2 Quando ele Coloca A primeira citação Muitos dos que dormem no pó Despertarão Os que fizeram o bem Para uma ressurreição De vida Os que fizeram o mal Para uma ressurreição De ignomínia Ou condenação Ou julgamento Que é o mais certo Então Na verdade Aí nós temos A primeira influência Da questão egípcia Dentro da Bíblia Mas por que isso Eu gostaria Que você refletisse Comigo Meu caro Irmão Telespectador Que pelo Egito Passaram Abraão O pai Do povo hebreu O primeiro Depois passou José Filho de Jacó Que foi inclusive Um dos Presidentes do Egito Porque era a segunda Pessoa do faraó Depois vem Moisés Que nasce no Nilo Porque o verbo Limishor Em hebraico Significa retirar Moshe É o substantivo Retirado Das águas Então você tem Abraão José Moisés E Jesus Que fugindo do rei Herodes Também foi se refugiar No Egito Lá no bairro Cópita Que está lá hoje A gruta Onde ele se refugiou Com Maria e José Fugindo de Herodes Então É como se esses personagens Fossem no Egito Buscar todo aquele conhecimento Da imortalidade Da alma Da sobrevivência Todas as suas construções E que isso De uma certa forma Eu vou mostrar aqui Que esse programa Não é o primeiro Eu quero fazer uma série Em cima disso aí Para deixar bem claro Essas informações Para vocês Que esse povo Formou realmente A base do monoteísmo Tudo que Moisés Escreveu Tudo que Abraão Colheu Estão Vocês vão ver Nos costumes Egípcios Nosso querido Emmanuel Em a caminho da luz Ele diz assim Impulsionados Pela força do alto Os ciclos iniciáticos Sugerem A construção Das grandes pirâmides Que ficaram Como a sua mensagem Eterna Para as futuras Civilizações Do orbe Mensagens eternas A sua construção física No entanto A lição De imortalidade Da alma De conservação Da vida Após a vida física É o que Emmanuel Chama Os círculos Iniciáticos Por que? Porque as pirâmides Mostravam Aqueles Que eram mais estudiosos Mais profundos Sacerdotes Porque o judaísmo Teve sacerdote Mas os egípcios Já tinham sacerdote Então Há uma espécie De cópia Da conservação Daquilo E o sacerdote Segítico Tinha muita força Nós vamos ver isso Mais na frente E graças a força Do sacerdote É que se impulsionou Através de Arnaton O monoteísmo Não é por acaso Que essas coisas Acontecem E Emmanuel fala disso Muito bem A múmia mais antiga Do mundo Segundo o historiador Heródoto Data de 3.300 anos Isso para se ter uma ideia De quanto tempo Existe a crença Da ressurreição Da carne Já que Mumificação Foi técnica Desenvolvida Pelos egípcios Baseada nessa crença Eles mumificavam Para lá No mundo espiritual E eles ressurgiam Com o corpo físico Que eles levaram daqui Esse elemento Após a confusão Do corpo Vão dar origem A outros corpos Etc Etc Mas A ideia Da ressurreição Da carne Está aí Nas múmias Na construção Das pirâmides E nós Estivemos lá Verificando tudo isso Em loco E pesquisando E Emmanuel ainda diz mais Dentro dos espíritos Degradados na terra Os que constituem As civilizações egípcias Foram os que mais Se destacaram Na prática Do bem E no culto Da verdade Eles eram os que Menos débitos Possuíam Perante o tribunal Da justiça divina Em outras palavras Eles Eram os mais evoluídos As construções Das pirâmides Até hoje É um mistério Para muita gente Foi uma construção Fantástica Mas Essa civilização Deixou realmente Para nós Uma marca Muito Muito Grande Em nenhuma Civilização Da terra O culto Da morte Foi tão Altamente desenvolvido Quanto no Egito Está lá na obra A caminho Da luz De Emmanuel E não tendo mais tempo Para conversar com vocês No programa de hoje Continuaremos com esse assunto No nosso próximo programa Fiquem com Jesus Fiquem com Deus Nosso abraço E muita paz